Duas pessoas foram feridas depois de um homem abrir fogo num shopping nas Filipinas. Neste momento, cerca de 30 pessoas são mantidas reféns do shopping, que fica na capital Manila. Há pelo menos nove horas, o atirador é um ex-guarda de segurança que foi demitido. Os feridos foram levados para hospitais. Não há informações ainda sobre o estado de saúde deles. O batalhão de elite cercou o local. A suspeita é de que o sequestrador tenha armas e explosivos.